Por falar em feriado, gente, nós vamos saber agora como será o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas, né? Vamos saber o que abre, o que fecha com a repórter Carol Vicente. No feriado de finados, que será nesta segunda-feira, o comércio funcionará em horário especial em Três Lagoas. O shopping funcionará das 8 às 21 horas. Os supermercados irão ficar de portas abertas aproximadamente até às 20 horas, a depender da rede de supermercado. Algumas farmácias também funcionarão em horário diferente, exceto as que são 24 horas. Bancos e correios estarão com o atendimento suspenso, voltando apenas na terça-feira. Por meio de um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio, os lojistas não vão abrir as portas na segunda-feira, feriado. O acordo prevê ainda que os funcionários deverão receber hora extra e também terão direito à folga compensatória. Caso o comerciante decida oferecer atendimento ao consumidor na data. Alguns trabalhadores serão suspensos de suas atividades já nesta sexta-feira. No caso, os servidores públicos. A Prefeitura e o Governo Federal decidiram transferir o ponto facultativo do dia do servidor público comemorado na quarta-feira para a sexta. Com isso, serão quatro dias de feriadão prolongado. E há quem goste de um feriado. Ficar em casa, descansar, curtir a família no feriado. Ótimo, entendeu? Só para descansar? Bom, para descansar. E as pessoas que têm aquela tradição de visitar os seus entes queridos já falecidos, né? É o dia apropriado, né? É uma tradição e eu acho que deve continuar, né? É o dia apropriado.